Marxista, leninista, declarado... É muita toscaria. Olá, gente, eu sou o Marcelo Freixo, deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, professor de História, essa é a minha profissão, não deputado. Estou aqui a convite do Quebrando Tabu para responder algumas fake news. Primeira, tem uma foto aqui, eu estou com o microfone, tem o Gregório do Vivier do meu lado e tem o Jean Wyllys. Eu não li ainda, mas já estou imaginando o que está escrito. Financiados pelo crime? É uma pergunta. Pessoal pode ter recebido doações do narcotráfico. Partido defende anistia para traficantes de drogas. Enfim, primeiro, doação de narcotráfico, eu não sei de onde tirou. Porque se tem um partido que faz campanha com pouquíssimos recursos, ao contrário dos partidos da extrema-direita, somos nós. A gente fez campanhas sempre muito pobres, muito criativas, com muita militância na rua e sem dinheiro. Todas as nossas campanhas têm contas aprovadas e, evidentemente, não é com dinheiro do crime. Aliás, quem teve dinheiro do crime foi o MDB no Rio de Janeiro, comprovadamente agora que estão presos, inclusive. Denunciados por nós, não por vocês que fizeram parte do governo deles. Segundo, tem aqui supostamente um Twitter, é isso? Do Jair Bolsonaro. Pessoal é o PT de calcinha suja. Eu precisaria que ele traduzisse, porque eu tenho sempre alguma dificuldade de entender o que o Jair Bolsonaro fala. Não sei se é do Bolsonaro essa frase. Mas que o Bolsonaro promove uma política de ódio à esquerda, sem dúvida alguma. O Bolsonaro hoje está num campo político do fanatismo. E o fanatismo, ele não convive com a diferença. É muito guiado pelo pensamento do Olavo de Carvalho, ele não propõe algo novo, ele não propõe uma nova política da qual, inclusive, ele sempre fez parte da velha política. O Bolsonaro fez parte do PP durante anos, mesmo partido do Paulo Maluf, nunca denunciou nenhuma prática de corrupção, dos seus partidários, inclusive. O Bolsonaro nunca foi antissistêmico, ele é subsistêmico, sempre conviveu no esgoto da política e nunca denunciou nada disso. Durante 30 anos, fez parte de um congresso onde ele nunca se moveu contra as velhas práticas da política. Se elege como antissistêmico, ganha uma eleição, tem responsabilidade pública, mas tem ódio à esquerda, ódio à diferença, porque se comporta como um fanático. Isso não é bom para a democracia, a gente espera que um dia ele entenda com mais maturidade o que cabe a um presidente da república. Esse eu faço questão aqui de dizer a do Silas Malafaia, pastor e agente político do Rio de Janeiro, apoiou o Cabral, apoiou o Eduardo Paes, apoiou o Pezão, não vi ele se arrepender publicamente, mas ele disse o seguinte, o povo do Rio de Janeiro já sabe, quem apoia liberação de drogas, prostituição, de novo, ideologia de gênero, casamento gay e black blocs, vote frejo. Primeiro, vamos lá, casamento igualitário eu defendo sim, Malafa, e acho que é justo e é importante que cada um possa ser feliz e que o Estado não deve determinar isso sobre ninguém. Agora, liberação das drogas defendo um debate, sim, sobre a legalização das drogas, que acho que vai reduzir o problema da insegurança pública que a gente tem. Isso não quer dizer que eu defendo que as pessoas possam se drogar à vontade, como elas já podem hoje. E a gente precisa fazer um debate mais responsável do que essa chantagem emocional. E black bloc não, nunca defendi porque é uma tática da violência e eu nunca usei a violência como instrumento para fazer política, isso é prática de outros. A prostituição, ela existe, inclusive deve ser regulamentada para proteger os profissionais do sexo. Aliás, eu não tenho nada contra as pessoas, eu não tenho nada contra as putas, por exemplo, eu acho que elas são ótimas, né? E são dignas muito mais do que boa parte dos meus companheiros que frequentam o Congresso Nacional. Já que é para provocar. Eu conheço o pastor, inclusive eu processo ele na justiça, ele já foi a duas tentativas de acordo comigo e eu não aceitei o acordo, você sabe disso, Malafaia, por exatamente crimes de ódio, por crime contra a minha imagem, ele é réu contra mim no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Malafaia é um agente político e mercador religioso, eu acho que o debate político tem que ser um debate também laico. Eu tenho muito respeito pelas religiões, mas quem se utiliza das religiões para fazer um mercado de ódio, esse não merece meu respeito. Marxista, leninista, declarado. O ex-PT Marcelo Freixo apoia o comunismo na Venezuela, onde as pessoas não têm mais cães de rua para comer. Ele está dizendo que na Venezuela as pessoas comiam cão na rua, é isso mesmo que ele está querendo dizer? Não tem nem mais cachorro na rua, eu não sabia que alguém na Venezuela comia cachorro. Primeiro, vamos lá, eu não apoio o governo, para sua surpresa, não apoio o governo do Maduro, não por ser um ser comunista, isso é uma bobagem que não tem mais tamanho, mas eu particularmente tenho muitas críticas ao governo do Maduro, que eu acho que qualquer governo que atira na sua população, ele perde a razão de si. Então tem muitas crises. Mas também não defendo golpes da direita contra qualquer governo. Acho que quem tem que decidir pelo futuro do povo da Venezuela é o povo da Venezuela. Não cabe uma intervenção militar, não cabe atender os interesses econômicos de outros países vizinhos e não cabe apoiar golpe onde quer que seja. Esse é deputado também, viu? Posso ler o nome? Esse é um deputado recém-eleito lá de Niterói. Não, não vou ler o nome para não dar o Ibope. Ele não enxerga o tráfico de drogas como inimigos, mas como aliados. A intenção é associar milícia à polícia e tratar o tráfico como vítimas. Então, essa é a opinião do Carlos Jordi. Eu vou dizer quem é assim. Ele é um deputado PSL, do Bolsonaro. Vamos lá, Jordi. Primeiro, a milícia tem relação com as polícias, infelizmente. Eu fiz a CPI das milícias, o que levou à prisão de mais de 200 pessoas e mudou a opinião pública sobre milícias no Rio de Janeiro, que era visto como o mal menor. Mas o que você desconhece pela sua ignorância é que eu também fiz a CPI do tráfico de armas e munições, que enfrentou diretamente o poder do tráfico de drogas. Coisas que você, como vereador do Niterói, nunca fez, porque nunca teve coragem de enfrentar nenhum crime organizado. Na lata. E aí